Falcão soube que sua tia ficou doente. É professor. O senhor sabe que eu gosto muito da minha querida tia. Mas o que aconteceu com ela? Ela quebrou a perna. Estava chovendo e ela escorregou no quintal. Ela foi alvejada por um vaso de planta. Ou melhor, ela alvejou o vaso de planta. Mas foi mais um susto. Ela vai ficar bem. É uma pena ela ter se machucado. A chuva pode ser perigosa. É professor. Mas a chuva também é muito boa. É mesmo. Não tem nada como uma chuvinha para baixar a poeira. Aliás Falcão, as funções harmônicas são como o ciclo da água. É mesmo professor. É como se a água estivesse no chão. Aí começa a subir para o céu. E depois, quando está com as nuvens carregadas, cai tudo no chão novamente. Sim, isso mesmo. Como se fosse o descanso da tônica, o caminhar da subdominante e a tensão da dominante que fica doida para voltar para a tônica. É professor. Hum, mas uma coisa eu não entendo. Quando a chuva está caindo, não tem como ela voltar para o céu. Isso quer dizer que na música não se pode ir da dominante para a subdominante? Da tensão para o caminho? Depois da tensão tem sempre que ir para a tônica? Falcão, lembre que isso é só uma ilustração. A música não é água de verdade. É claro que você pode ir da dominante para a subdominante. Então o que significa tudo isto, professor? Bem, quando estamos pensando em cadências harmônicas que ocorrem no final dos trechos musicais, isso tudo fica mais claro. Entendi, professor. No final de uma música seria mais normal usar um acorde da função subdominante e depois uma nadominante antes de terminar na tônica. É isso? Sim, este é o começo da ideia. Sim, este é o começo da ideia.